Fala galera do NaVibe, hoje vocês acompanham com a gente uma sessão pesada, porque nós estamos na reinauguração da Praça Roosevelt, que é o coração do skate aqui da capital paulista. A prefeitura, juntamente com a DC Show, está realizando um campeonato aqui na cidade, que é o DC Invitational, que reúne vários nomes do skate brasileiro. A premiação é de até 50 mil reais, então se liga só no tamanho do evento. Essa praça já é ocupada pelo skate há muitos anos, e a gente precisava desse espaço, eu entendo que estava acabando com os outros lugares da praça e tal. Eu acho que isso aí é perfeito para o skate, e vai só evolução. Toda melhoria no skate é bem-vinda, e a Roosevelt não foi diferente. Ela ficou da hora, colocaram o cantoneiro, então os moleques vão evoluir bem mais aqui. E é isso aí mano, o legado que vamos deixar para o skate é a gente irá aproveitar mais. Música Música E provando que aqui no evento da DC tem só uma galera de peso, Danilo Cerezini. Danilo, como é que você avalia o nível do pessoal? Olá, tudo bem? Cara, o nível está sempre alto, né? Sempre a galera inovando e sempre apresentando algo de novo. Então o nível está alto, como qualquer outro campeonato que atualmente tem no Brasil. Música Música Eu acho legal o evento porque reúne toda a galera do skate, e é legal o evento ser numa praça, num local que a galera já está acostumada a andar. Já é um pico famoso de skate, então reunir todo mundo aqui é uma celebração muito legal e vai ficar marcado, com certeza. Música O nível está muito grande, está alto, os obstáculos estão bons, está tudo certo. E para mim como amador, estar no meio de um campeonato profissional é alto nível, eu tenho que me esforçar bastante e estar no mesmo nível que esses caras. É isso aí, esse foi mais um na vibe. Se você curtiu o programa de hoje, deixe o seu like, compartilhe o nosso vídeo e se você não se inscreveu, aproveite e se inscreva para ficar por dentro de tudo sobre os esportes radicais. E essa camiseta aqui, ó, é Vroom, desenvolvida para quem gosta de fazer da velocidade um estilo de vida. Se você curtiu, quer pedir também sua camiseta, todas as informações estão aqui na descrição do nosso vídeo e a gente volta a se encontrar no próximo programa. Valeu! Música Música